Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Do Diogo Preto, pra esse cretino largar a mão de sessionista e desistir de fazer escorte com a Cláudia Massagista, a pedido do Júnior Def, ele fez aniversário dia 31 de março, mandaram o pau no cu da Camila Batista. Parabéns, meu amor, essa você não esperava, né? Você é muito especial para mim. E anota, telegrama para os fracos, o bagulho é mela, cai. Aí dentro de ti, amigo, a pedido do Rolison Moreira, ele fez aniversário dia 31 de março, mandaram o pau no cu do The Game 06. Continua a pôr no Game Mais 7, já acabou, filho? Ele fez aniversário dia 31 de março, mandaram o pau no cu do Davi Faganelli, que já está na hora de se fudir na DLC Dark Souls 3. Já estamos aqui, amigo! Fez aniversário dia 31 de março, mandaram o pau no cu do Wendell Vega. Volta logo do Canadá, a pedido do Vitor, ele fez aniversário dia 31 de março, mandaram o pau no cu da galera nervosa, que só tem um. Que eu atualizei aqui, o bagulho só tinha um, bora, filho, carrega. Mandaram o pau no cu da Gabita Miris, aquela puta imuna que fica de cozista na sala, libera logo o oco e para de frescura, a pedido do Paulo Auditore. Pó no cu da galera duro com força, estou ouvindo a banda chamada Control Denied. A banda... The Heavy Fucking Metal do caralho. Então, matamos o boss aqui, o instrumental é do Chuckinho, da banda Death. O bagulho está doido, então pegamos o Small Envoy Banner. Isso aí deve ser para a gente teleportar para algum lugar, hein? Pronto. Eu quero escutar mais um pouquinho o jogo, o jogo aqui, né? Pronto, agora está zoeiro, hein? Então, amigos, matamos o boss. O bagulho está doido, o bagulho foi pesado. O meu chroma aqui está suado para caralho, porque a doideira foi grande, velho. Não sei se eu aguentava um outro boy daquele agora não, velho. Primeiro que o cara tem que dar uma relaxada. Depois o cara volta. Daqui a pouco eu espero que não esteja o ojo do Daniel aqui, porque o anjo do Daniel é o filho da puta, hein? Ah, tem que pular, velho. Opa. Eu já ia pular, filho. Como é que os caras veem, velho? Meio mundo e nuvem. E a galera vem lá. O mensageiro da Anolanda arrumou o Uber aí, ó. A Anolanda agora está como? Uberizada, filho. Pronto, agora está bem. Agora o som está amendo. Lá e cá. Meioiro. Deixa cair não, filho. Deixa cair não, hein? Pronto, onde a gente chegou? Agora que a brincadeira começa, hein? O primeiro boss ali era só para tirar onda. Vamos para isso. Bonito para caralho, meu irmão. Não é isso. Espera aí, amigos. Vamos lá. Melakai, então. Estamos aqui, já tem um imbecil aqui para a gente pegar os itens dele. Maravilhoso, agora vamos correr, né? Aquela correria do amor, que é só uma bonfire, velho. Agora chegamos na Ringed City. Opa, que é isso aqui? Vamos lá. A lie. A lie. A wretched lie. Opa, que é isso? A vai. O nome é conhecido por mim. Eu sei o que é que você desejaste. A alma escurrada. Não? Por que mais uma vez iria visitar este peito de pão? Dê resta à tua falsidade. Eu seria um alívio a ti. Hark, tu... Tomar no cu, rapaz. Vai se foder. Vamos lá. Bom faremo, hein? Bom faremo, hein? Chegamos aqui. Dá aquele descanso do amor. Descansou 200 anos. Agora vamos correr, né, pai? Porque eu acho que estou correndo um X, velho. Acostumado com Dark Souls 1, né? Porque o console... O bagulho é outro. Agora a gente está num campinho diferente. A gente vai descer ali. Vai dar merda. Vem pra cá. Está tudo bem, olha. E aí nem tudo é como a gente pensa que deve ser. É tudo um caralho. Maravilha. Fodeu. Como é que passa daqui, hein? O caba tem que estar correndo que não é imbecil, né? Porque aqui não tem nada. Deve ter alguma coisa, hein? Os bichos dando flecha. Primeiro era o anjo, né? O anjo do Daniel estava doido pra caralho. E agora... Quem? O arqueiro do capeta. Fodeu. Isso aí. A voz chega a estar falhando já, velho. Querendo falhar. Tem 200 mil almas ali de brincadeira, né? Obrigado. Vem pra cá e as almas não estão aqui. Eu estou dando sozinho, velho. Já entendi o procedimento aqui, hein? O procedimento aqui é pra pegar armadura nova, hein? O procedimento aqui é que a gente dá um passo, os caras vão e voltam, hein? Rapaz, é pra pegar essa merda, filho da puta! Eu acho que eu tenho que usar essa porra dessa roupa aqui, velho. Mas eu vou usar essa roupa mesmo, velho. Vou ficar igual os caras, pra não ter problema. É o Fallen Knight que eu estou usando, né? Night Armor. Esse aqui é do Silver Knight. Tem! A diferença do caralho! Achando que ia estar bem... Bem uma porra, meu irmão! Eu pensei que eu ia ficar disfarçado. Maninha, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos botar armadura de volta, né? Armadura do amor. Se eu for melhor que a minha, maravilha! Essa aqui tem menos de... Não, a defesa é basicamente a mesma. É. Mas a minha peca em outros pontos. Vamos usar essa bocha aqui mesmo. Vamos ficar feio. É, menos defesa. Minha luva. Minha luva. Isso aqui é melhor. Porra. Não estou me achando lento, velho. Estou me achando lento pra caralho, porra. Espera aí. Deixa eu só fazer a comparação. Não é andar de legião não, porra. É o... Knight Armor mesmo, velho. É isso mesmo. É mesmo a bosta. Mas vou usar assim que assim fica mais zoeiro, velho. O cara fica mais bonitão, tá ligado? Mas o foda é que... Fudeu. Vaso daqui, vaso daqui. Aqui vai dar merda, hein. Fica tranquilo, fica aqui. O foda é que se eu tirar o Thorne, velho. A luva do Thorne. Eu não vou ter o... Deixa essa merda aqui mesmo. Foda-se. Eu tenho que entrar entre os... Entre a... As lápides, velho. Entre uma lápide e outra, tá ligado? Aqui, ó. Se ligou na amizade? Agora tem que ser ligeiro pra caralho, velho. Obrigado. Ó, o bicho que vem pra cá. O bicho tá doido, velho. Eita, volta que deu ruim, amigo. Tem lápide e manhão, filho. Aqui, ó. É isso aí, ó. É lápide um caralho. E quando é que perto que eu vou? Ali tem um bagulho, hein, velho. Eu tenho que destruir aquele cara ali pra gente poder sair daqui. Porque aqui tá pesado o clima. O clima aqui tá ameno. aqui. Correria, filho. Tem que vir pra cá mesmo. Tem que ser na... Na amizade, velho. Aquele outro lado ali é sem futuro. Porra, falta aqui só esse lado aqui Que tem lápido e que preste, velho Tá ligado? Boba da peste Como é que a gente vai passar daqui, meu irmão? Aquele item ali O que a gente tem que fazer, velho? O que é que eu tenho que fazer aqui finalmente? Porque eu tô Eu tentei me disfarçar de filho da puta Mas não consegui Deixa eu dar a volta ali, né, velho? Vai que tem alguma coisa Aquela 200 mil arma ali Eu já vou Vou nem contar com ela mais Vou deixar aquela merda ali apodrecer mesmo E foda-se É, os caras não morrem não, viado Deu ruim, deu ruim Aqui não tem lugar não Deu ruim, deu ruim pra caralho Fodeu, meu irmão Como é que a gente faz, hein? Não faz, né? Compra feito Como é que a gente faz? Tem que falar com aquele cara ali, meu irmão Vou falar com aquele viado lá Vou dizer que eu não sirvo a ninguém É o jeito Vou dizer, ó, bicho Eu sou um imbecil qualquer Que tá passando aqui à toa E... Jesus Cristo é o caralho E é isso aí Porque ele tá pedindo que eu Que eu vou subir a algum deus aí Opa, volta Vamos subir aqui Vamos falar com esse imbecil Obrigado Ah, Megan Fudecer um pedacinho Me fudi Rapaz, esse lugar aqui tá ruim Não sei como é que eu passo, não Tô tentando correr Mas o Rush aqui tá falhando pra caralho Hark, dost thou Yes Yes, of course How wouldst one such as thee Do service to the gods I have intimate knowledge of thy kind I know thy want The dark soul Is it not Why else wouldst one day To visit this Dung heap Give rest to thy falsity I would be an ally to thee Obrigado, filho A gente agora é amigo Agora deu merda Porque eu não sei como é que eu saio daqui, véi É, véi Tem que se ligar no Tem que se ligar no padrão, véi O padrão É aquele cara ali, ó Beleza Agora eu massa, véi É que chega ali Chega ali Eu trago, tá ligado Aqui, ó Aqui dá merda Acabou O caba tá doido O caba tá hostil, hein O que é que esse cara vai me dar, véi Por que é que eu posso usar aqui pra gente melhorar, hein Porque eu tô Eu tenho a armadura completa do filho da puta Só não tem um arco, véi Aqui, ó Tô tranquilão, viado Deixa eu ver aqui Se eu correr pra lá O bicho vai pegar, né Eu tenho que pensar Tenho que pensar aqui, véi Chega nesse momento aqui, ó E tem o item ali Aquele item ali Ninguém vai conseguir pegar, não É isso mesmo, ó Vou correr pra lá Fudeu Deu ruim, deu ruim, deu ruim Volta que deu ruim O caba se ligou, hein Isso aí, amiga É isso aí, ó O que é esse cara? Fala pro pai Esse cara é um... Eita bomba da pé Já entendi, já Já entendi Já entendi O procedimento aqui, é Tranquilidade Ainda tem uma escada aqui Pra gente descer Isso é uma maravilha, mega Então, pronto O primeiro esquema a gente já pegou É só rolar Rolou Mas lá correu Então vamos ficar bonito de novo, né Vamos botar aqui a minha Vamos ficar estilo exilado Olha pra isso Parece um... Um cara que saiu da guerra Fica light, fica light Eu quero achar logo um lugar Pra gente ficar bem, véi Bom que só vem dois imbecis De mob, né Mata só o outro que vem Fica do caralho, hein Caralho, bagulho Aqui tá... Até o bicho tá dando dano Do caralho, véi Pronto, maravilhou, hein Maravilhou Deu ruim Volta que deu ruim A bobônica, menino Tá tocando fogo na Babilônia Meu pessoal Parou 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 no meio da galera No meio do fogaré Filho da puta, para Tem que correr, meu Tá na merda mesmo O cara corre A gente tenta qualquer coisa aqui Mas... Pelo menos a malícia já sabe, véi Se você tivesse um negócio mais fácil Que ela pegasse uma lápide E botasse aqui assim E fosse, tá ligado Aqui, etapa por etapa Se não passar daqui Eita, filho Vai lá Segura essa aí, arrombado Porra, viado Maravilhou, hein Falta esse filho da puta Que vem pra cá Atrapalhar meus planos Maravilha, amigo Maravilha, amigo Usou HP pesado E usa de novo Fica doido aqui no HP Maravilha, maravilha, maravilha É isso aí Ruiz desgai Do Melakoy Desce devagarzinho aí Pra não cair Sem querer, né Porque, ó Pra fazer merda É ligeiro Vamos mudar só Na defensiva, viado Obrigado Pô, peguei um bagulho aqui Sofa, champion Maravilha Viu um drama da porra Pô, vou pegar uma porra De uma soul Tomar no cu, doido Será que o cara esqueceu de mim, véi? Esqueceu uma porra Ele tá lá ligadinho em mim, véi Eita, meu irmão Eita, filho da puta, véi Meu irmão Acaba quando chega batendo Só chega arrombando a boca do balão Vou matar esse cara, não Vou deixar aqui Vou descer mesmo, véi É melhor descer bem Do que descer arrombado Vai tomar no cu Acaba fica só aqui Levantando a mão Parecendo que tá num bloco Do carnaval Eu vou deixar ele lá mesmo, véi Vou descer ali Na escadinha da amizade Enquanto vai na escadinha da amizade Ele vai esquecer de mim Vamos embora Se tem uma mofa lá embaixo Eu volto e mato ele Seja estresse Ou então não mata esse cara aí Que eu não vou precisar voltar pra lá mesmo Vai tomar no cu Ou eu vou me estressar com esse canto não Fica aí Fica tranquilo Filho da puta, vem averiguar a situação, véi Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Vai embora, vai embora Sai daí, véi Maravilha, tem um imbecil aqui Tranquilidade, filho É nóis Uma Foi uma noite de longe Foi uma noite de longe Em um endereço Só o abysse Ainda o abysse Ainda o abysse Ainda o abysse Se não o medo Não o medo Rapaz, cara É só um bonfire, véi É pede muito Ele tá me empurrando, véi Esse cara só faz empurrar Eita, filha da puta, meu irmão Tem que se ligar Que o cara vai chegar aqui Quero nem me empurrar do bagulho Vou usar mais um aqui Que esse cara aqui tá doido, véi E aí, cuzão Opa, calma aí Não cai junto não, hein O bom do Nioi é que o cara não consegue cair junto da galera, véi O cara bate, bate, bate Mas não caiu de penhasco Aqui o cara pode cair e fodeu, hein Eu acho que eu vou ter que matar o tiozão mesmo, véi Se eu tiver que matar o tiozão Vai ser um drama de vida do caralho, hein Fica tranquilo Olha ela aqui, olha ela aqui A bendita Acendeu Maravilhou Esplendidou, amiga Vou botar Vou botar a minha A minha torne mesmo, véi Se não colocar o torne Eu me sinto nu Aqui vai ter que precisar de uma chave, véi A gente já tá ligado Olha aí, filantrão do caralho Irmão, não sei que caminho que eu levo aqui, véi Pra ir Vambora aqui Vamos ver aqui Qual vai ser aqui nessa merda Bom, ainda bem que aqui é só um item Não tem problema o Ember Maravilha A gente usou pra caralho Agora a gente tá na hora de repor, hein É isso mesmo Ainda bem que o caminho é um só O caminho é só Chegar ali, dobrar a esquina e vai embora Fica lá, filha Olha só Os caras são Pilantragem aqui Os caras dão O Dão câncer aqui, véi Vamos correr Vamos correr Mega Opa Esse cabo aqui tá doido, hein Fica light Tem um caminho aqui O caminho aqui não tem nada não Esse caminho aqui me fodeu, hein Sai de aí, filho Sai de aí, filho Fodeu Sai de perto Sai de perto que esse cara aqui vai dar câncer, hein Vai, vai, passa correndo, passa correndo Passa vazado Vê o que tem por aqui Ali foi de onde eu vim O caminho é descendo mesmo Cudeu, amigo O caba meio doido Vem o vadio Caralho Mas já bem que deu pra encher o HP Vamos correr, vamos só correr Vê o que é que tem aqui Não é uma parede ilusória Pronto, aqui ele tá tranquilo Isso aqui a gente tá dominado, hein Por enquanto aqui é só correria e desgraçaria, hein Porra, fodeu Ali tem mama Tem a peste toda, véio Eu queria só um atalho, viado Parque-te o nome do Deus Teu próprio Deus, se você pudesse recordar Ah, então você não se esquece Talvez é por isso que podemos conversar Eu sou conhecida como Shira Servante da Princesa Filianor Matriarcha da igreja Eles que se acreditam a nome de Deus Certamente se acreditam aos terrores do escuro Por favor Eu pedi que não se acreditam a partir da Princesa Eu pedi que não se acreditam a partir da Princesa Eita filha da puta Olha, olha, vagabunda Tem hora de... Tá na hora de conversa... Conversa fiada acabou Eu quero sair daqui Não sai, véio Tá bem, o importante é que a gente tá dentro do jogo, véio Tá tranquilo aqui, o caminho já tá... Já tá light O foda desse câncer O câncinho que tá acontecendo no meio do cenário É que não tá me agradando Mas fora isso, o caminho já sabe Tem uma vagabunda ali A gente vai ter que correr Pra vagabunda não pegar a gente Porque tem um gordo, filho da puta Que fica querendo matar todo mundo aqui, véio O bagulho tá pesado Tá ruim Qual foi, filho? Quer me agredir por quê? O que foi que eu fiz pra tu, hein, meu irmão? Fala pra mim Eu sou só um cara só... Eu sou só um cara que tava passando no meio do mapa, véio Isso aí, sem o cara me ver Se o cara me ver, vai dar ruim O gordo ali é foda, pô O gordo fica me vendo mesmo Eu vou dar só um... Fala, Violet Ah, a voz não se esquece Talvez eu não soube Foda-se, véio Bom, o Daniel já sabe quem você é A conversa já acabou O gordo tá chegando, amigo O gordo tá chegando, amigo Tem um câncerígena aqui Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vou embora, vou embora mesmo, véio Vou embora mesmo Já fui Eu tô correndo em qualquer lugar, pô Eu tô... Eu tô à mercê de qualquer coisa, tá ligado? Eu tô perdido No fim das contas Eu tô num jardim que tem um bicho ali que quer me matar E tem os outros também que quer me arrombar, véio Fudeu Até um cara invadiu É play, é play não É NPC Aqui não tem nada, não NPC é tranquilidade Fica lá, filho Pronto Calma, amigo Calma, chega Lascando tudo, véio Vai embora, viado Tu quer o quê aqui, parado? Pronto Pronto, peguei Acho que eu peguei Acho que eu peguei um atalho, hein Peguei não Peguei nada Tô basicamente no mesmo canto Vai tomar no cu Eu caio aqui mesmo, véio Tô na bosta mesmo O que acontecer de... O que acontecer de ruim ainda tá bom Bomba da peste Vai embora, mega Usou HP Maravilhoso Fica só do caralho, hein Aquela correria que só eu sei fazer, hein Que ninguém mais sabe Eu vou deixar aquele item pra lá Que a gente não tá precisando mais de item Fudeu Amigo do céu Dá não pra brincar aqui não, amigo Aqui, ó O procedimento é outro Porra, como faz pra andar num lugar onde a galera tá hostil? Tá parecendo um carnaval aqui Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira Se não gostou, pau no seu cu Baixem a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Curtam as páginas e entrem nos grupos Deixem de viadagem Pelo menos esse cara ainda pensa Isso é coisa rara de se ver Fodam-se Tchau, tchau, tchau